Música 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 Eu já piquei, mas eu sei, você é tipo nossa história, nossa história Hoje eu se passei, mas eu sei, você é tipo minha, de banho ar, rar, 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 rar e lavar, rar e tal, esse mundo é só Música Música É só a sua voz, ok? Só a sua voz! Hoje eu sei, mas 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 eu sei, mais alto Você morra, não nasci, morra Eu te abençoe, não nasci, morra Você é tipo, da simbora, não nasci, morra Eu vou te invadir, já que eu quero ouvir Me chamo de cintura nacional, eu te abençoe Eu te abençoe, não nasci, morra Eu te abençoe, não nasci, morra Eu te abençoe, só vocês, eu quero ouvir Me chama, que cintura nacional, eu sou da voz Eu te abençoe, não nasci, morra Eu te abençoe, não nasci, morra Eu te abençoe, não nasci, morra Eu te abençoe, não nasci, morra